Eu adoraria ser presidente do Grêmio, adoraria, mas sei que vai ser um dos desejos que eu não vou conquistar, não vou chegar lá, porque a minha figura é indissociável a da RBS. É indissociável. Pesa o link no que nós conversamos antes. É indissociável e eu acho que eu prejudicaria mais a RBS e também ao Grêmio se eu chegasse nesse posto, porque não dá, não dá. Eu estou no limite e eu estou muito tranquilo com relação a esse limite. Eu nunca escondi o meu gremismo, a minha paixão que vem lá da minha infância do futebol, então nunca escondi isso, mas eu como sempre fui muito sério no meu trabalho, na RBS eu separei completamente, eu jamais, jamais permiti que, jamais fiz qualquer movimento dentro da RBS energizado pela minha paixão pelo Grêmio, jamais, jamais fiz e jamais farei. Eu sou testemunha. E jamais farei, jamais farei. Por quê? Porque uma empresa de comunicação, uma empresa de comunicação com as características da nossa RBS, que quer se perpetuar, o dia que ela fizer isto, que ela confundir a posição dos seus proprietários, dos seus dirigentes, dos seus comunicadores, a posição pessoal dos seus comunicadores misturar com o conteúdo que nós fazemos, com o conteúdo que nós produzimos para o público, o dia que nós fizermos essa mistura e que isso não for transparente para o público, não for transparente para o público, nós estamos fadados ao fracasso.